E olha, notícia não para e eu quero todo mundo junto com a gente. Alô, Luísa Maria Cis, grande abraço. Elisete, Luísa, Rafa, grande abraço. Bom sabadão a toda a equipe. Luís Pimenta, grande abraço. Luísa, tá mandando recado, questionando em relação às rodovias aqui do nosso estado. Márcio, grande abraço. Amei, Rafael, no sábado. Valeu, Márcio. Obrigado aí pela companhia. Agora, vou falar de um caso muito triste, um caso que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia. Ontem, no fim da tarde, uma situação lamentável e, infelizmente, histórias que se repetem de violência. Um homem tentou matar a ex-companheira com três tiros. Um deles atingiu a cabeça dela. Bom, deixa eu chamar o nosso repórter, o Pedro Cursino, que tem mais detalhes em relação a esse caso triste, lamentável, revoltante e que se repete. A primeira pergunta que eu faço, e a pergunta que está todo mundo em casa fazendo, é em relação ao estado de saúde dessa vítima. Qual que é a última atualização que nós temos, hein, Pedro? Rafa, segundo a polícia, o estado de saúde dela é estável, essa mulher que teve ferimentos no braço e na cabeça. Até parece história repetida de tentativa de feminicídio, mas não. É mais uma mulher vítima da violência aqui no país. Segundo informações da polícia militar, é um casal, esse casal já havia terminado o relacionamento, porque não deu certo. Ela mora no centro e ele mora no bairro Santa Mônica, após essa separação, esse término do relacionamento. E aí, ele foi tentar reatar a relação com essa mulher. Foi até o apartamento no centro, onde essa mulher estava, e aí começaram a conversar. A conversa partiu para a discussão, da discussão para a agressão e, por fim, para os disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, foram dois disparos que... Dois disparos que, inclusive, atingiram a cabeça dela, fazendo essa correção. Foram dois disparos que acabaram atingindo a cabeça dela. Inclusive, a polícia militar, que fez todo esse trabalho, né, de investigação, de correr atrás, de buscar informações, o tenente Edmar Sobrinho, ele conversou com a nossa equipe. Olha só. Logo após os disparos, deixa o local, ele vai para o local e não morre. Pode sofrer o pedaço e depois apurar. A equipe chega rapidamente, socorre a pessoa, ela é caminhada para o ponto de atendimento da UF, onde o quadro de saúde está, está inconsciente e entra o barco. Feito de diligência em busca do autor, é levantado lá alguns possíveis endereços. Dentro desse endereço, aqui no bairro Santa Mônica, levantando também na área central e também no bairro Martins. Em diligência desses locais, quando a equipe vai fazer a verificação do bairro Santa Mônica, cerca de duas horas após o primeiro ocorrido. Como o apartamento fica no terceiro andar, a equipe fez ali, ponta a ponta, os homens posicionados. Quando a equipe chega no hall, no terceiro andar, ela ouve um disparo de arma de fogo. Ela anuncia que a polícia militar está do lado de fora e o segundo disparo é o vivo. Ele fez o adentramento e a equipe já depara com a pessoa desfalecida, caída no chão da sala, com ferimento na cabeça e uma arma localizada próximo ao corpo. Prontamente é prestado ali o socorro pela própria equipe à pessoa lesionada e essa também foi encaminhada para o ponto de atendimento da UF, onde está inconsciente, também está entubada e ainda não temos aí a situação do quadro de saúde dela. Contra essa vítima, que é ex-mulherdeira, foi apurado que inclusive havia medidas restritivas contra ele. O ex-casal já estava em uma demanda já judicial e havia até contra ele aí essa medida restritiva. Aí hoje, segundo apurado, ele foi à residência na vítima, talvez tentasse mais uma inconsciação, não conseguindo ir, teria agredido ela, inclusive, a pintura, antes da UF, fisicamente, e logo após, aí, desferindo os filhos contra ela. É o tenente Sobrinho trazendo as informações e lembrando que os dois, tanto a vítima quanto o autor, eles foram encaminhados para a Universidade Federal de Uberlândia. Esse crime que aconteceu por volta das 4h50 da tarde, próximo das 5h, você está vendo imagens da perícia, a perícia que esteve nos dois locais, né, para fazer toda essa investigação e a situação foi terrível, foi muito triste, né, porque envolve mais uma cena de violência e mais uma mulher que acaba sendo vítima de uma tentativa de feminicídio. Eu lembro você de casa, que acompanhou o Balão Geral durante essa semana, a gente falou sobre a conclusão em relação a um caso envolvendo o Diego Piretti, lembra? Ele que foi condenado a 24 anos de prisão por matar a ex-companheira, a Welling. Ele que cometeu o crime na frente do filho. E ela que tentava uma reaproximação, tentava uma reaproximação e infelizmente acabou sendo vítima. E essa história acaba sendo parecida, claro, terminou aí numa tentativa, a nossa torcida para que ela se recupere no hospital que está recebendo o atendimento, mas entenda, uma mulher que tinha medida protetiva, já tinha procurado a justiça, e já sabia do histórico de agressão, volta a se relacionar com esse mesmo homem e acontece isso. Triste, né?